Puxa, 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 bateu uma roda forte Puxa, 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 aló do FN Puxa, 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 bateu uma roda forte Puxa, 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 aló do FN Puxa, 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 bateu uma roda forte Puxa, 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 eu tô louco, embrasado Puxa, 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 até minhas pernas trecham Puxa, 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 puxa A loló que eu usei foi a loló do F&E Puxa, 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 puxa A loló do F&E Puxa, 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 puxa A loló do F&E Puxa, 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 puxa Mais um, dua memes Puxa tudo de uma vez Puxar tudo de uma vez só A lalô do FN Puxa, 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 puxa A lalô do FN Puxa, 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 puxa Bate uma roda forte Puxa, 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 puxa A lalô do FN Puxa, 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 puxa Bate uma roda forte A lalô do FN Puxa, 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 puxa A lalô do FN Puxa, 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 puxa Bateu uma roda forte Puxa, 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 puxa Fala logo do F